O último item da pauta, item de número 20, processo 48.500.00.6100.2014.49. Trata-se de análise do termo de intimação número 1004 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, com proposta de aplicação da pena de caducidade da concessão da usina termoelétrica, presidente Médici, fase A. Relator, diretor José Jorosa Júnior. É, senhores diretores, esse era um processo que eu poderia ter colocado no bloco, mas como se trata de uma análise de um TI, eu achei melhor não colocar no bloco. Vai ser um pouco longo, nós terminamos até as 20 horas. Então, se o senhor não confortar com a vinda... Eu estou me declarando impedido. Então, tá bom. A UTI, presidente Médici, fase A e B. Só o final. Só que, senhor, a gente pode se declarar impedido por fome? A fase A e B é concessão explorada pela CGT, a empresa do Grupo Eletrobras, conforme o contrato de concessão 67-2000. E essa fase A, que tem duas unidades geradoras, a 1 e a 2, iniciou a operação lá em 1972. E a fase B, com 3 e 4, em 88. Ambas utilizam o carvão pulverizado como combustível primário e apresentam diferentes concepções de projetos. A capacidade instalada da usina é de 446 MW, sendo 126 para as duas unidades da fase A e 320 na fase B. Em 29 de novembro de 2008, foi emitido um termo de notificação 451 e os respectivos relatórios de fiscalização de número 32 da SFG, referente à fiscalização realizada entre 21 e 22 de julho de 2008, quando se verificou que a usina estava fora de operação. Em 24 de julho de 2009, foi emitido um termo de notificação 370 e o respectivo relatório de fiscalização 370 também, referente à fiscalização realizada em 16 de 6 de 2009, como se constatou-se a plena capacidade das unidades geradoras 1, 2 e 3. Em 3 de 10 de 2010, e decorrendo à fiscalização realizada lá em 2010, foi lavrado o termo de notificação 316, o respectivo relatório de fiscalização 316 da SFG. Em 7 de 4 de 2011, foi lavrado o TN 67 e o relatório de fiscalização 67, resultando em fiscalização realizada no período de 23 a 25 de março de 2011. Em 5 de maio de 2011, a empresa apresentou contratações ao TN 67 e 2001, reconhecendo dificuldades operacionais enfrentadas, destacando que o desempenho operacional da UTE a partir de 2008 tem sofrido forte degradação, principalmente com relação ao G3 e 4, fato que motivou discussões contra o fabricante para recompor a personalidade e confiabilidade da usina. Em 6 de junho de 2011, foi lavrado o AI-1010 com aplicação de multa em razão de dependência na instalação de equipamento de medição em fácil operação e manutenção das instalações e respectivo equipamento de forma inadequada. Em 25 de julho de 2011, a empresa protocolou o recurso em fácil AI-1010, em que requer a conversão da pena em termos de ajustamento de conduta. Em 27 de julho de 2011, o G1 saiu de operação a permanecer nessa condição até a data de expedição da nota técnica 79 e, em 2014, que tratou da autorização para instaurar o processo político com vista da declaração de caducidade da concessão. Em 11 de 10 de 2011, a CGTA apresentou um plano de ação e revitalização da UTE a presidente Mestre, fase A e B, que não trouxe expectativa de ganho de indicador de taxa equivalente de disponibilidade forçada apurada, o TFA. Em 30 de 7 de 13, a SFG informou ao agente que, apesar dos ganhos de eficiência líquida da planta observada na melhoria dos indicadores de produtividade, quilo-caloria por quilo-hote-hora, não constatou o ganho dos indicadores de disponibilidade e que encaminharia o processo à deliberação da diretoria da ANEL indefinindo a celebração de taxa e a manutenção de multa em posse nos termos do AI-1010. Em 29 de 8 de 13, juiz de reconsideração, SFG, manteve a decisão ratificada pela diretoria da ANEL no termo do despacho 3.756, de 2014. Em 2 de 9 de 13, a SFG notificou a CGTE para manifestar quanto à eventual publicação do despacho, suspender a operação comercial da UTE, presidente Mestre, fase A e B. Em 11 de 9 de 13, a CGTE alegou que os investimentos realizados no período de 2010 a 2013 apresentam retorno em torno de confiabilidade e continuidade operacional, contudo, sem reflexo importando o índice de TEI-FA e TEIPE e recomposição potencial nominal limitada a 65%. Em 29 de 11 de 13, ao acolher parcialmente a delegação, a SFG suspendeu a operação comercial da UG1, da presidente Mestre, fase A, nos termos do despacho 4.094. Em 24 de 6 de 14, foi lavrado o termo 979, respectivo relatório de fiscalização e resultado da fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 14. E foi constatado que na UG2, além do pré-aquecedor 22, inoperante, que limita a carga em 50%, ocorreu a quebra de palhetas na turbina 12, de 8 e de 13, estando inoperante até a data de fiscalização. Diante das dificuldades para retornar à operação da fase A, uma alternativa seria transpor o gerador da UG2 para a UG1. Lembrando que, em função do TAC com IBAMA para reduzir a emissão de enxofre, a fase A só poderia operar até dezembro de 2016. Em 10 de junho de 2014, a SFG notificou a CGTE para apresentar suas alegações em fase à eventual publicação do despacho suspendendo a operação comercial da UG2 da UTE Presidente Médicos, fase A. Em 18 de junho de 2014, a CGTE apresentou suas contrasões e retificou a retirada do gerador da UG2 e a sua instalação na UG1, o que permitiria a operação dessa unidade até 31 de 12 de 16, para as limites do TAC firmado junto ao IBAMA, informando ainda que o serviço estaria concluído em junho de 2014. Em 11 de julho de 2014, a SFG decidiu suspender a operação comercial da UG2, da UTE Presidente Médicos, fase A, por meio do despacho 2624. Em 17 de junho de 2014, foi lavrado a TN 148 e o respectivo relatório de fiscalização, resultando de fiscalização realizada nos dias 29 e 30 de julho, com o objetivo de identificar e avaliar o procedimento de gestão de operações e da manutenção das instalações da geração da CGTE. Em 24 de junho de 2014, a CGTE informou ocorrendo um incêndio na torre de refrigeração da UTE Presidente Médicos, classificada como grave, que estaria impedido de retornar à geração das unidades da fase A. Os fatos até aqui relatados constam na nota técnica de 79, que trata a autorização para instalar o processo punitivo com vista da declaração de caducidade da concessão para exploração da UTE Presidente Médicos, fase A. Em 10 de junho de 2014, a empresa contestou o TN 148, destacando o plano de negócio da gestão da CGTE, que visa repotencializar a fase A em substituição dos 126 megawatts por unidades de 300 megawatts, a revitalização e adequação ambiental da fase B de 320 e a estabilização da fase C de 350. Em 21 de 15, ex-colegiado nos termos de espaço 102, autorizou a SFG a iniciar o processo de caducidade da concessão na fase A da UTE Presidente Médicos contra a titularidade da CGTE e a medida da laboratividade respectiva o termo de intimação. Em 2 de junho de 2015, a SFG lavrou o TN 14 por infração do contrato de concessão 67 e a aplicação da penalidade de caducidade prevista na resolução 63. Em 26 de junho de 2015, com base no artigo 29, concomitante com o artigo 19 da resolução 63, a CGTE apresentou contestação ao TI. Em 30 de junho de 2015, foi designado relator da matéria. Em 12 de junho de 2016, a SFG notificou a CGTE na expedição do relatório de falas de transgressão da UTE Presidente Médicos, fase A, e para assegurar o direito da ampla defesa, fixou um prazo de 45 dias para a correção definitiva das irregularidades. Notificado em 17 de maio, conforme o aviso de recebimento, constando dos autos, em 4 de julho, a empresa encaminhou a manifestação ao relatório de falhas e transgressões da UTE Presidente Médicos, em que requer a reversão do processo de caducidade. Em 2 de junho de 2016, a SFG encaminhou a avaliação contra os fatos e argumentos trazidos pela CGTE na Comunidade da Técnica nº 21. Em 27 de junho de 2016, a CGTE encaminhou o esclarecimento contra a avaliação subvencionada, reafirmando o pedido iniciário do processo de caducidade, fase A, da UTE Presidente Médicos. Em 4 de junho de 2016, decorrido o prazo, para que a correção de irregularidades realizada na análise de manifestações do agente, a SFG concluiu pela perda de condições técnicas da operação da UTE Presidente Médicos, encerrando a possibilidade de caducidade da concesão. Em 6 de junho de 2016, em reunião com esse relator, os representantes da CGTE afirmaram a alegação de que a caldeira da fase A é essencial para a produção auxiliar de vapor necessária a partir da UTE Candiota 3, até a entrada da caldeira auxiliar prevista para dezembro de 2017. Em 18 de junho de 2016, o agente encaminhou o relatório técnico para embasar a solicitação de manutenção da operação da UG1 da UTE Presidente Médicos, até 31 de junho de 2017, por consequência de suspensão do processo de caducidade para a exploração da UTE Presidente Médicos, fase A. É o relatório. Procuradoria. Então, aqui trata-se de proposta de caducidade de concessão de serviço público de geração. Foi expedido o relatório de falhas e transgressões com prazo para correção por parte do concessionário, o qual não conseguiu comprovar a adoção de medidas concretas e efetivas para sanear as não conformidades apontadas pela fiscalização. Portanto, verifica-se que foi observado o rito para a declaração da sanção de caducidade, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por se tratar de concessão de serviço público, a Procuradoria recomenda o envio dos autos ao poder concedente, que é a autoridade competente para extinguir a concessão, nos termos do artigo 29, inciso 4, da Lei 8987-95. Então, de acordo com o relatório referente à fiscalização realizada em 21 e 22 de julho, foi constatado que a máquina 1 estava desmontada desde janeiro de 2008, aguardando pés de reposições com o retorno previsto para outubro do mesmo ano. A máquina 2 passava por revisão periódica, estando parada há cerca de um mês, enquanto a máquina 3 e 4 estavam disponíveis em razão da ocorrência de furo na caldeira, tendo retornado a operação em 24 de sete de 2008. Em manifestação ao TN, o agente esclareceu que a disponibilidade da turbina 1 deu-se por vibração excessiva. Monitorada em janeiro de 2008, e após verificações e testes, precedeu-se a abertura da turbina, onde foi constatada a varina na paleta da 22ª roda. Após desmontagem, teve início o processo de aquisição de pés, reposição e contratação de serviços junto ao fabricante, com o retorno da unidade programada para o final de 2008. A fiscalização realizada em junho de 2009, verificou dados da geração de disponibilidade da usina, uma vez que a SRG alertou quanto à incompatibilidade entre a disponibilidade declarada e a geração verificada da usina. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. Na ocasião, foram apresentados diversos projetos e planos, com prazo de conclusão para abril de 2010, visando a adequação operacional da UTE a presidente Médicos, cuja conclusão permitia a UTE atingir níveis aceitáveis de disponibilidade. A fiscalização realizada em 2010 verificou que as unidades geração 1 e 2 da fase A operavam em plena carga e que as unidades 3 e 4 da fase B estavam indisponíveis devido à manutenção da usina e recuperação da caldeira 4. A fiscalização realizada no período de 23 a 25 de março de 2015 constatou que a unidade geradora 2 operava com potência instantânea de 22,2 MWh, um terço da capacidade, e a unidade 1 encontravam-se em manutenção por furo na caldeira. A unidade 3 e da fase B encontravam-se parados para a troca de sistema digital de supervisão e controle. Conforme o relatório, a fiscalização constatou que a relação à unidade 3 e 4 da UTE a presidente Médicos não apresenta condições adequadas de conservação e de operação em regime contínuo. Como visto, desde 2008, várias fiscalizações realizadas constataram problemas de desempenho da usina comparados aos prolongados para manutenção e restrição operativa em nível de disponibilidade elevado. Em razão dos factos caracterizadores da infração a dispositivos contratuais, a CFG, amparada no artigo 13 do inciso 1º das meias 13, decidiu pela abertura do processo punitivo com vista à aplicação de penalidade, caducidade e concessão na exploração da fase A da UTE a presidente Médicos nos termos do despacho 102. De fato, frente às irregularidades apontadas ao longo do relatório, constatam-se que o serviço vem sendo prestado de forma inadequada e deficiente, em nítida afronta das normas, critérios e indicadores de parâmetros aplicáveis aos serviços prestados pela concessionária. Entre o elenco de hipótese que a Lei nº 8.987 prevê como legítimo para declarar a caducidade da concessão pelo poder concedente e que é fundamento à abertura do processo administrativo da inadimplência, CGTS enquadra na seguinte irregularidade. Prestação de serviço inadequada e descumprimentar as normas e critérios e indicadores de parâmetros definidos na qualidade do serviço, no que fera o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 38, não cumprimento das disposições legais e regulamentares concernentes à concessão e à fronta do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 38, perda das condições econômicas e técnicas operacionais para manter adequada a prestação de serviço concedido em hipótese prevista no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 38, e não cumprimento da intimação do poder concedente, no caso da ANEL por força legal, não sentir regularizar a prestação de serviço de acordo com o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo também 38, presente portanto os requisitos necessários à abertura do processo de caducidade e concessão. Contudo, há que se observar, além do rito processual associado à atual penalidade, os argumentos do agente. No caso concreto, a proposta de caducidade da concessão e exploração da UTI MEDES, fase A, iniciou-se uma laboratura do TMI 4, seguida da contestação do ato. Na contestação ao UTI, a CGTE arguiu a preliminar quanto à regularidade do procedimento e a razão da inexistência de relatório de comunicação de falha e transgressão à legislação e ao contrato de concessão, e a informação de que a contestação deveria ser dirigida à diretoria da ANEL. Sua argumentação recorre do artigo 27 e do artigo 28, inciso 6º da resolução 63. Todavia, a preliminar suscitada foi superada com a devida expedição dos relatórios de fase de transgressão e a concessão de prazo para a correção das irregularidades por parte da CGTE, a constatação que autoriza a apreciação do mérito. E a CGTE requer, em sua contestação, a unanimidade do TMI 4, e a expedição de nova intimação nos termos da fundamentação exposta na constatação. Em caso negativo, que seria reconhecida a prejudicialidade da análise do mérito em razão da ausência de manifestação quanto ao pedido de prorrogação no objeto do contrato de concessão 67, com a decorrente de suspensão e cancelamento desse processo punitivo. Caso afastado, as propostas assim no mérito pela improcedência do processo punitivo com o afastamento de penalidade de caducidade da concessão objeto do TMI 4. e, de forma adicional, o exame do pleito de transferência da potência, capacidade instalada correspondente à UTE no TEPA, gestão gerônica para a concessão vinculada à fase A da UTE Presidente Médici, com a manutenção do benefício da conta da CDE, hoje existente nas referidas centrais geradoras, de forma que a CGTE possa considerá-la na pretendida modernização no aumento da potência da fase A, conforme consta o plano de negócios de gestão 2014-2018. Posteriormente, conforme relatado, a CGTE requeriu a manutenção da operação da unidade 1 da UTE Presidente Médici até 3.12.2017, bem como a suspensão do processo de caducidade e concessão pela exploração da UTE Presidente Médici, fase A. Quanto à análise do pedido, o fato de o agente ter protocolado solicitação para a aprovação do contrato de concessão 67, cujo termo se deu em 7 de julho de 2017. Então, está aí a localização dela, o município de Gadiota e todos os atos dela. E naquela oportunidade, a CGTE informou ao agente o arquivamento da solicitação, uma vez que a concessão da UTE Presidente Médici, fase A e B, já havia sido prorrogada em 27 de julho de 1999, não havendo nos termos de legislação vigente possibilidade de nenhuma segunda prorrogação. Porém, ainda que a alegação da ausência de manifestação quanto ao pedido de prorrogação no objeto do contrato de concessão 67 fosse procedendo, não teria o condom de obstáculo presente de análise. Assim, de plana, faça a apreciação, no âmbito do presente processo, dos pleitos assentes no item B e D da contestação, uma vez que versam sobre temas estranhos a matéria para a qual foi designado o relator, que trata de infrações ao dispositivo do contrato de concessão 67. Porém, registra o entendimento de que o pedido de prorrogação em questão resulta prejudicado diante de tais fatos, aqui relatado. Feita-se a ressalva conforme a lei 8987 e a 613, alguns aspectos merecem registro. Primeiro, a irregularidade de infrações se enquadram nos casos previstos no inciso 1 a 6 do artigo 13, da 613, que trata de caducidade da concessão. E não será declarada caducidade sem a prévia comprovação de inadimplência para condicionar em processo administrativo próprio a segurar a direita ampla defesa. E o artigo 13, parágrafo 2º, da 613, inconstitucionantes, parágrafo 3º, do artigo 38, da lei 8987, só admite o início do processo administrativo e de inadimplência após a comunicação de irregularidade da constitucionária. Admitindo o início do processo proposto, a diretoria deve expedir o despacho autorizando o superintendente responsável da ação fiscalizadora para desarar o termo de intimação, conforme previsto no artigo 28. E o termo de intimação deve ser acompanhado em relatório de comunicação de falhas e transgressões às leis de normas e regulamentos nos casos de penalidade de concessão. E, por ocasião da notificação, será concedido o prazo para correção definitiva das irregularidades contraditórias, segura que a parte será ouvida nos seus argumentos e considerados no julgamento. No caso de a proposta de reconsenamento das irregularidades não contemplar solução razoável e duradoura, ou na hipótese de descumprimento dos prazos, será instaurado processo administrativo de inadimplência. Se comprovada inadimplência, a caducidade será declarada por proposta da ANEL via ato do poder concedente. Nesse caso, a ANEL encaminhará o processo administrativo instaurado, devidamente instruído, ou a MME contendo relatório de falhas e transgressões não regularizadas no prazo fixado na fiscalização por UTI, não havendo indenização prévia, que será calculado no curso do processo. Inventário realizado pela ANEL por terceiro, definirá o valor dos bens reversíveis da indenização a ser pago ao final do processo administrativo, por fim declarada a caducidade, não resultará qualquer espécie de responsabilidade para o poder concedente em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou empregados da constitucionária. Nessa hipótese, o eventual edital de licitação e concessão deverá prever a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bem revestidos, ainda não mortizados ou depreciados. Em harmonia com os pontos acima, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestar contra a penalidade de caducidade e concessão, pondera que a sua aplicação deve ser precedida o procedimento prévio no qual encaminha o agente de relatório de falhas e transgressões identificada e fixe prazo para correções no termo do art. 38 da Lei nº 8987, de modo a afastar o risco de inunilidade do processo. Previsto no art. 3º da Lei nº 8987, no exercício da fiscalização, encargo do Poder Concedente, delegado à ANEL, por força do art. 3º da Lei nº 89427, e no exercício da competência de fiscalizar, a concessionária, a ANEL identificou situações irregulares de passível penalidade de concessão. Em resumo, tendo em vista o descomunimento das obrigações estabelecidas na cláusula 7 do contrato de concessão 67, na condição do relator, entendo cabível a penalidade prevista no inciso 8º do art. 2º da Lei nº 6.3. Superada a preliminar suscitada pela CGTA, entendendo que o TMI 4 permanece rígido, dispensando-se na liberatura de novo termo de intimação, pôs-se que o relatório de comunicação nas falhas de regressões e as leis das normas e a notificação para o prazo de correção definitiva e da irregularidade sanaram a falha processual. De modo geral, caso o equacionamento das irregularidades por parte do agente não contemplar, solução razoável e duradoura, ou na hipótese do descomunimento dos prazos, a caducidade será declarada, por propósito da ANEL, via ato do Poder Concedente, devendo, nesse caso, não encaminhar o processo administrativo devidamente instruído ao MME contendo o relatório de falhas de transcrição e não regularizado no prazo fixado na fiscalização no TI. O contraditório fez assegurar a parte de seus argumentos serão analisados no caso procedente, considerando o julgamento. Nesse sentido, entre outros, destaco dois pontos alegados pela CGTA, necessidade da UG1 para a continuidade operacional da UTE candidata 3 e a existência de termos de ajustamento de conduto do TAC. Alego agente gerador que a UGE1 é responsável pelo fornecimento de vapor auxiliar para acendimento da caldeira da UTE candidata 3 durante os anos de 16 e 17 até a entrada em operação da caldeira auxiliar que está em fase de contratação, cuja data prevista de operação é em dezembro de 2017. Registro que, nos termos do TAC, a CGTE deverá instalar a caldeira auxiliar da fase C e tornar apta a operação até 31 de julho de 2017. Então, tem um TAC acordado com o Ministério Público dessa forma. Adicionamento informa que o termo aditivo ao TAC firmado pelo Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energia, Advocacia Geral dentro do Nenhum, Ibama, Eletrobras e Eletrobras CGTE definem o encerramento da operação da UTE presidente Médio fase A até 31 de 12 de 2017 em caráter irrevogável e irretratável. Diante de trás e a despeda das irregularidades apontadas, entendo razoável fixar a data de 31 de 12 de 2017 como marco final para o encerramento da operação da UTE presidente Médio fase A. No caso, em 31 de 12 de 2017 a concessão poderia extinguir por rescisão amigável operada por mútuo consentimento entre as partes. É a rescisão amigável decorrer da conveniência recíproca das partes primeiro pela impossibilidade da continuidade do serviço pelo concessionário em relação a razão do TAC firmado por restrições ambientais e segundo em decorrência da inexecução de suas obrigações contratuais a encerjar a caducidade da concessão. Porém, sendo a rescisão e o desfazimento contratual durante o prazo de execução que não é o caso entendo que o processo que trata a prorrogação da concessão não deve prosperar sendo também razoável sobrestar o processo tratado da caducidade da concessão até a data 31 de 12 de 17. E por oportuno vale lembrar que com a de venda do termo do contrato não cessa a responsabilidade do agente de prestação de serviço de geração mais a pena quando o poder concedente emitir o ato para extinguir a autórga. Após a data acima referida caso o agente não efetiva a desmobilização do Alte Presidente Mésio fase A anel deverá propor ao poder concedente aplicação penalidade de caducidade da concessão otorgada à CGTA nos termos do contrato de concessão 67 encaminhar os autos do processo administrativo ao Ministério de Minas e Energia a quem compete declarar caducidade. Então na verdade eu estou propondo em função das alegações do TAC que tem a gente fazer uma suspensão dessa caducidade agora e aguardar mais um ano que é a data final e aí uma data final e retratável e irrevogável. Então diante do exposto do que consta o processo em tela voto por definir parcialmente o preito formulado pela CGTE de manutenção da operação da unidade geradora número 1 da UTE Presidente Médici fase A até 31 de dezembro de 2017 e sobrestar até a referida data o presente processo que trata da caducidade de concessão da UTE Presidente Médici fase A caso a CGTE não efetiva de desmobilização da UTE Presidente Médici fase A até 31 de dezembro de 2017 propor ao poder concedente nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 1995 aplicação da penalidade de concessão otorgada da UTE Presidente Médici fase A regulada pelo contrato de concessão 67 de 13 de setembro de 2000 mediante o envio dos autos presentes ao processo administrativo ao Ministério de Minas e Energia e voto ainda por determinar a Superintendência de Fiscalização e Serviços de Geração que proceda o monitoramento das atividades da CGTE durante o período de sobreestamento a fim de avaliar a evolução das condições da concessão nos seus múltiplos aspectos e manter o devido acompanhamento dos serviços prestados pela concessionária mantendo a diretoria da ANEL informada por meio respectivo relatório de fiscalização se for o caso é o voto em discussão eu diretor eu concordo com o mérito no encaminhamento eu fiquei só em dúvida em relação a clareza do dispositivo porque no item 3 a gente fala que caso a CGTE não efetiva a desmobilização já propõe ao poder concedente a aplicação da penalidade me parece que a gente está sobrestando inclusive o julgamento em relação a pena teria condição de fazê-lo hoje mas a gente está sobrestando e aí se ele desmobiliza a gente arquiva eu acho que falta até esse comando desmobilizou o arquivo e não desmobilizou acho que volta ao colegiado ou a gente já está decidindo e está sobrestando a pena e não a aplicação porque eu acho que o mais correto seria sobresta agora se ele desmobilizar tem o comando para arquivar se ele não desmobilizar volta para a diretoria e a diretoria encaminha é bem isso é bem isso eu fiquei com a mesma dúvida porque tem as duas alternativas uma é sobrestar a decisão ou que seja fica condicionado se ele desmobilizar aqui ele morreu se ele não desmobilizar voltamos para decidir lá nesse limite é uma alternativa outra alternativa é já decidir está decidido pelo encaminhamento ao poder concedente propondo a caducidade se ele desmobilizar até lá fica prejudicada essa decisão arquivo processo então também na verdade tem as duas alternativas na verdade o que eu estou trazendo a proposta é de a gente deixar sobre o estado e acompanhar até 31 de 12 17 para que ele que ele faça conforme compromisso que ele fez é de encerrar as atividades da dessa unidade 1 da fase A então ou seja nós estamos deixando não estamos decidindo nada estamos sobrestando o o o o processo de caducidade e dando dando na verdade esse prazo para ele que falou que é um prazo essencial até que até que a outra a outra caldeira entre em operação da outra máquina então e se por acaso não ele não fizer nós voltamos lá no final do ano que vem e aí sim decidimos pela pela caducidade não não tendo toda aquela necessidade de fazer mais o relatório de fase A porque ele já foi feito né é só um cumprimento daquilo que ele é de uma efetivação daquilo que ele se comprometeu em cumprir e não fez eu gosto mais dessa ideia do que aplicar a pena agora e suspender a aplicação da pena é não é a ideia não é aplicar a pena agora não até porque se ele fizer se ele fizer o que ele está dizendo não vai ter pena nenhuma lá na frente ele já vai já vai desmobilizar e acabou acabou a unidade ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator e proclamo votando que a diretoria decidiu por é deferir parcialmente o pleito formulado pela CGTE de manutenção da operação da unidade geradora número 1 da UTE presidente METS fase A até 31 de dezembro de 2017 sobrestar até referida a data do presente processo que trata da caducidade da concessão da UTE presidente METS fase A caso a CGTE não efetive a desmobilização da UTE presidente METS fase A até 31 de dezembro de 2017 e nessa hipótese nós vamos então deliberar mas é já está sinalizado que é para propor ao poder concedente nos termos do artigo 38 da lei 8987-95 aplicação da penalidade caducidade da concessão otorgada ao T.E. presidente METS fase A regulada pelo contrato de concessão 67-2000 anel CGTE de 13 de setembro 2000 mediante o envio dos autos ao do presente processo administrativo ao Ministério de Minas e Energia isso aqui até desnecessário essa parte aqui mas ok não prejudica é no não é é é é no item 2 ele para no item 2 você tem razão porque aí tudo isso será naquela oportunidade decidida encaminhada é o dispositivo fica lá é então é só refazendo aqui né então o item 2 é sobrestar até a referida data 31 de dezembro né 2017 presente processo que trata da caducidade da concessão da UTE presidente METS fase A aí eu acho que o o item 3 é desnecessário é isso? só tem um finalzinho que eu volto ainda por determinar a superintendência não ok mas esse sim e aí no final essa parte aqui porque se ele não desativar até lá e o processo vai retomar para uma deliberação no despacho eu vou retirar eu retiro isso daqui tá tá bom e também sai esse voto ainda por determinar isso não fica no despacho porque é um despacho não precisa no despacho então ele morre no item 2 mesmo o despacho para no item 2 isso exato agora na decisão aí sim decidimos ainda por determinar a SFG que proceda ao monitoramento das atividades da companhia de geração térmica do energia elétrica CGTE durante o período sobreestamento de sobreestamento a fim de avaliar a evolução das condições de concessão nos seus múltiplos aspectos e manter o devido acompanhamento do serviço prestado pela concessionária mantendo a diretoria da ANEL informada por meio do respectivo relatório de fiscalização se for o caso bem esse era o último item então da pauta portanto declaro encerrada essa 44ª reunião pública da diretoria uma boa noite a todos boa noite exceto